Olha aí, eu passei um ano todinho para poder juntar o dinheiro para poder fazer uma área aqui em casa, colocar o piso O pedreiro, o pedreiro fez para beber cachaça, está aqui morto de bebo e não termina meu serviço Olha aí rapaz, não pisa agora não rapaz, eu não sei se eu choro, se eu sorrir, se eu entro desespero O pobre não tem um dia de paz, isso aqui é o Maraense Gente, não é fé que diz, ele realmente está bebo Nossa, vai mais fazer inferno Olha lá a cara do indivíduo lá, bebo E agora, e agora, o cimento vai endurecer Isso aqui é o Maraense